Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Guidoni, sou farmacêutico bioquímico, doutor em ciências farmacêuticas e hoje nós vamos falar sobre fotoproteção. Como utilizar o protetor solar de forma adequada? Você que é profissional da área da saúde deve instruir o seu paciente de forma adequada. Antes da gente começar, já peço para você se inscrever no canal, dar o clique em curtir e nós já vamos ter a nossa aula. Muito bem pessoal, nós vamos então falar hoje sobre como utilizar corretamente o protetor solar. Como é que o paciente usa o seu protetor solar? Será que eu devo orientá-lo a aplicar a cada 3, 4 horas? Será que eu devo orientar o paciente a aplicar uma camada generosa ou uma camada bem superficial na pele? Então hoje o objetivo é te falar, te ensinar o que é um protetor solar, o que é que compõe uma fórmula de um produto, de um protetor solar e saber qual é a maneira correta de utilizar na pele do seu paciente. Ok? Então nós vamos visualizar isso hoje aqui nessa aula, pessoal. Vamos falar sobre fotoproteção. Por que eu preciso falar sobre fotoproteção? Porque a nossa pele está exposta à radiação ultravioleta. A nossa pele está exposta aos interpéries do meio ambiente. E a luz ultravioleta pode causar danos à nossa pele, causar lesões diretas ao nosso DNA ou gerar ou formar radicais livres que vão danificar as nossas estruturas da nossa pele. A ação combinada da radiação ultravioleta A e ultravioleta B acelera o envelhecimento da pele. Acelera o que nós chamamos de fotoenvelhecimento. E o que nós queremos hoje é preservar a nossa pele. E uma das maneiras é você evitar a exposição à luz solar. Mas isso às vezes é muito difícil. Isso às vezes é complicado. Por quê? Porque o paciente trabalha na rua. O paciente se expõe naturalmente. O sol é uma região onde a intensidade luminosa é maior do que a média. Ou seja, uma região costeira, litorânea, no Nordeste, no Norte. Então às vezes o nosso paciente não consegue evitar o sol. Por isso que nós orientamos a utilização do fotoprotetor. Porém, o nosso organismo é perfeito. Ou seja, nós temos a capacidade de produzir um fotoprotetor natural. Através de uma célula chamada melanócito. Produzindo uma proteína chamada melanina. Que tem a capacidade de absorver a luz ultravioleta. E transformá-la em calor na nossa pele. Evitando essa penetração. Gerando a agressão na nossa pele. Quando é que nós protegemos a nossa pele? Toda vez que a pele for agredida. Quando você vai ao sol. E o sol agride a sua pele. Ocorre uma sinalização entre as células vizinhas. Ativando um processo chamado de melanogênese. O melanócito. Que é a célula responsável por produzir melanina. Passa a sintetizar mais melanina. E depositar nesses locais. Aonde você se expôs. Aonde houve a agressão. Então, o que nós chamamos de bronzeamento. Nada mais é do que uma proteção extra. da sua pele devido a uma exposição e a uma agressão. Mudou de cor. Bronzeou. É sinal de agressão extrema à sua pele. Extrema. Essa agressão foi tão intensa. Que as suas células passaram a expressar mais melanina. Para te proteger. Caso você se exponha novamente ao sol. Para evitar essas agressões. Esses riscos aumentados de exposição à luz solar. Nós utilizamos os protetores solares. O protetor solar é o produto que você aplica na pele. O filtro solar são os componentes químicos e físicos. Que estão dentro do produto. Então, o protetor solar é o produto. E o filtro solar está dentro do produto. Que você aplica na pele do seu paciente. Outras áreas do nosso corpo. Também precisam de proteção. E aí, a gente não consegue colocar o fotoprotetor. O protetor em todas as regiões. Por exemplo, na região dos olhos. Por isso que, ao se expor ao sol. É extremamente importante que você utilize óculos escuros. Ou até no dia a dia e na rotina. Por quê? Porque essa região. É a região aonde envelhece com mais facilidade. Mais rapidamente. E é justamente uma região que a gente cuida menos. Porque, olha só. Faz uma alta análise aí. Quando você aplica o protetor solar. Você aplica nessas regiões aqui. Testa, malar, nariz e queixo. E aí, você faz o quê? Espalha e margeia a área dos olhos. Por isso que é uma região que envelhece mais rápido. Que tem flacidez. Que tem rugas. Que tem pigmentação. É uma região que envelhece mais rápido. Qual a melhor forma de proteger? Óculos escuros. Qual é o melhor fotoprotetor que existe no mundo inteiro? A roupa. A roupa. Então, se você estiver coberto por tecido. Seja ele qual for. Qualquer tipo de tecido. A trama impede a entrada da radiação ultravioleta. Então, uma camisa. Um chapéu. Um chale. Uma roupa. Já é capaz de bloquear a entrada da luz ultravioleta. Tanto que as mulheres e as meninas que gostam de usar decote. Blusinha. Tem sempre a região do colo mais envelhecida do que a região do corpo. Exatamente porque essa área está exposta à luz ultravioleta. Quer ter um colo bonito, maravilhoso? Não usa decote. Protege contra a luz do sol através da roupa. Ou aplica o fotoprotetor na região do pescoço e do colo. Ok? As áreas onde a gente não consegue cobrir face, rosto, mãos. Nós vamos utilizar o protetor solar. Que é um produto normalmente feito em creme. Numa emulsão. Mas nós podemos ter em spray. Nós podemos ter em pó compacto. Independente da forma que ele está veiculado. A proteção está determinada pelo valor de FPS. Então, às vezes as pessoas me perguntam. Professor, é melhor o pó compacto ou o creme? Independente. Se você aplicar corretamente o pó, o spray, o creme, a loção, o gel. A proteção é aquela que está indicada na embalagem. Então, não se preocupe com isso. Se você se sentir mais confortável com o pó. Porque você já vai utilizar uma maquiagem por cima. Excepcional. Você já estará protegido. Se você utilizar da forma adequada. Vamos lá um pouquinho sobre os fatores históricos. Antes da gente continuar. 1934. Ou seja, lá atrás. Ocorreram os primeiros relatos da eficácia de protetores solares. Os primeiros pesquisadores. Em 1956, Rudolf Schultz propôs a avaliação de protetores calculando um fator de proteção solar. A partir daí, começaram os estudos para determinar o quanto que esse produto na pele nos protege. Por isso que nós utilizamos um número para identificar qual é o nível de proteção. Chamado de FPS ou fator de proteção solar. Porém, em 1978, observou-se que a quantidade que você aplica na pele determina se esse FPS vai ser atingido ou não. Talvez aqui, pessoal, é o ponto mais importante da aula. A quantidade. Como é? Como é que a indústria pega esse produto e diz para você que ele tem um FPS 30. Faz o teste em humanos. Pega um humano, aplica uma determinada quantidade do protetor e coloca a radiação para avaliar a dose eritematosa mínima. Então é feito assim. Só que essa quantidade que a indústria coloca é a quantidade que ela está testando. Que é exatamente 2mg por centímetro quadrado de pele. Essa foi a quantidade que a indústria colocou na pele do voluntário para dizer que esse produto é um FPS 30. Tudo bem? Agora, se você utilizar uma dose menor do que 2mg por centímetro quadrado, você está colocando menos proteção na pele. O FPS não é mais 30. Não é mais 30. É menor. Se você colocar uma quantidade maior de creme do que 2mg por centímetro quadrado, você está tendo uma proteção maior. Ou seja, o que a gente precisa determinar? Qual é essa quantidade? Quanto que significa 2mg por centímetro quadrado? Nós já vamos ver isso, ok? Em 2007, então, a União Europeia padronizou o PPD, Pigment Persistence Darkness, para mostrar o nível de proteção contra a radiação UVA. Ou seja, FPS indica o fator de proteção contra a radiação UVB, de bola, aquela que causa o eritema. O PPD indica o fator de proteção contra a radiação UVA, de amor, que leva ao fotoenvelhecimento, tá? Como que um protetor solar é feito, então? A gente precisa de um veículo, que é o que vai carregar os filtros solares. Pode ser um creme, pode ser um gel que contenha silicones, resinas para esse protetor aderir à pele e dar uma proteção contra a água, por exemplo, uma água resistente, agentes conservantes e modificadores sensoriais. E aí nós temos os ingredientes ativos, que são os filtros solares, que vão proteger contra a entrada da radiação UVB e contra a entrada da radiação UVA. São os nossos filtros, que podem ser orgânicos ou inorgânicos. Eles podem ser químicos ou podem ser físicos, ok? Os filtros químicos, químicos, eles podem permear na pele e absorver a luz e eliminar na forma de calor, como a nossa melanina faz. Os filtros físicos, não. Eles ficam na superfície da pele e funcionam como espelhos, refletores, em que a luz incide e ela é refletida. Por exemplo, aqui, a luz incide na pele e ela é refletida no filtro físico ou inorgânico. E o filtro químico ou orgânico, a luz é absorvida, a luz é absorvida e é liberada na forma de calor. É como nós protegemos a nossa pele com o protetor solar. Por isso que a aplicação precisa ser na dose correta e o mais homogêneo possível. O mais homogêneo possível para que a gente possa ter uma absorção e reflexão da luz solar mais eficiente. Quanto que é, então, pessoal? Agora a parte mais importante. Quanto que é, então, essa dose de 2 miligramas por centímetro quadrado? Equivale a uma colher de chá. Uma colherzinha de chá e você enchê-la com o protetor solar, essa colherzinha de chá tem que dar para face e pescoço. Então, esse é o padrão. Essa colherzinha de chá equivale também você fazer os 3 dedinhos do filtro aqui. Se você pegar e espalhar 3 dedinhos do filtro, equivale a uma colher de chá. Ou seja, pede o seu paciente para mostrar como é que ele aplica. E depois pega uma colherzinha de chá, enche e entrega para ele. Essa é a quantidade ideal. Realmente tem que ser uma quantidade considerável. Um estudo recente mostrou que o brasileiro utiliza apenas um terço dessa dose preconizada pelo FDA, pela Anvisa. 2 miligramas por centímetro quadrado. Ou seja, o brasileiro está utilizando cerca de um terço da dose que é recomendada pelo fabricante. Eu fiz o estudo e eu recomendo que você utilize uma colher de chá na face e no pescoço para você ter uma proteção do FPS30. Quando você pega e aplica gotinhas e espalha bem, você está fazendo a aplicação de um terço da dose. Qual é o FPS que você está tendo de proteção? 10? 10. De 30 cai para 10. É um terço da dose. Aí, o que os profissionais da área da saúde fazem? Bom, se eu sei que você usa pouco, usa um terço da dose, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar um protetor solar e vou passar um FPS bem alto. 60, 70, 90. Que se você usar um terço da dose, você já vai ter uma proteção boa de 20, 25, 30. Ou, eu falo o seguinte para você. Aplica de manhã cedo e reaplica a cada 3, 4 horas. Pessoal, os protetores solares hoje, produzidos pela indústria e aprovados pela Anvisa, por farmácias de manipulações, não precisam ser reaplicados. Eles são considerados hoje fotoestáveis. O que isso quer dizer? Eles são estáveis à luz solar. Ou seja, você aplica de manhã, ele dura até o final do dia. Então, não há necessidade de reaplicação. Mas por que, então, que o pessoal manda reaplicar? Pelo motivo de você utilizar uma quantidade menor do que é preconizada pelo fabricante. Então, o profissional já fala, reaplica, porque aí você vai aumentando a proteção durante o dia. Caso contrário, se você já aplicar a quantidade ideal pela manhã, você não precisa reaplicar. Não precisa reaplicar. Eu faço, eu produzo o protetor solar há 20 anos. E os protetores solares hoje, os filtros solares que nós utilizamos, são 100% estáveis. Então, se você já aplicar a quantidade correta de manhã, não há necessidade de você reaplicar, ok? O que que significa FPS? Fator de proteção solar. E ele me dá uma... um indicativo de tempo. De tempo de proteção. Significa assim, pessoal, ó. Se eu exponho a minha pele ao sol e ela fica vermelha com dois minutos, eu já tenho um eritema, é sinal que a minha sensibilidade é de dois minutos ao sol. Se eu passo um FPS 30 sobre essa pele e vou para o sol, o tempo de proteção para que haja o eritema é 30 vezes maior. Ou seja, dois minutos vezes 30, 60 minutos. Se eu ficar no sol na minha pele com um protetor FPS 30, eu tenho uma hora de proteção até aparecer o eritema. Então, FPS indica fator de tempo de proteção. E a gente calcula exatamente dessa forma. Quanto tempo para chegar no eritema e quanto tempo a pele ficou protegida. Faz essa divisão, te dá o valor de FPS. Quanto maior o valor do FPS, maior o tempo, o tempo. Isso tem que ficar claro para vocês. O tempo de proteção da pele. Em relação à capacidade de bloquear a entrada da luz solar na pele, é diferente. Se você utilizar, se você for para o sol sem o uso de protetor solar, 100% dos fótons, 100% da radiação penetra na sua pele. Se você aplicar um protetor solar 15, ele te dá 15 vezes mais tempo para causar o eritema. Mas ele bloqueia 93% da entrada da luz solar na sua pele. Apenas 7% dos fótons permeiam. Se você agora aplicar nessa pele um FPS 30, ele vai te dar 30 vezes mais tempo de proteção até aparecer o eritema. E vai bloquear 97% da entrada dos raios na pele. Viu que do fator 15 para o fator 30, o ganho não foi lá essas coisas? Passou de 93% para 97%. Você ganhou mais tempo. Você ganhou mais tempo de proteção. Mas de bloqueio de entrada da luz, foi muito pequeno. Por isso que, em alguns países, o FPS máximo permitido em rótulos de protetores é o FPS 50. Porque acima do FPS 50, você não tem ganho de proteção a mais. Olha que interessante. Tá? Um FPS considerado baixo é até o fator 15. Um FPS considerado médio é até o fator 30. Um FPS considerado alto é acima de 30. e 50 é máximo. Bloqueio total. É FPS 50. Olha que interessante esse dado aqui. Isso daqui que você precisa nortear. Essa tabelinha aqui, ela mostra quanto de absorção do FPS a gente tem em relação ao fator de proteção solar. Se você usar um FPS 2, ele te dá 50% de bloqueio da entrada da luz. Ele te dá duas vezes mais tempo de proteção. ou seja, baixo. Um FPS 15 te dá 15 vezes mais tempo, mas bloqueia 93% da luz. Um FPS 30, 96.7. Agora olha o FPS 30 para o 50. De 96.7 para 98. Ou seja, o ganho de proteção é ínfimo, é irrisório. O tempo é maior. Então, o ideal é você utilizar um FPS acima de 30. Acima de 50, se você utilizar a dose correta no rosto, é besteira. Márcio, eu vou investir no FPS 70. Só se você utilizar um terço da dose. Se você utilizar um FPS 70 e utilizar a dose correta, o nível de proteção é equivalente a um FPS 50. Então, às vezes, precisa avaliar isso porque quanto maior o FPS, maior é o custo da fórmula. Mais caro, né? Mais caro. Será que realmente você precisa de tempo de proteção ou de bloqueio da luz solar? Então, esse é um fator importante. Eu recomendo FPS fator 30 e que o paciente aplique uma colherzinha de chá na face e no pescoço, seja de forma generosa. Aí você tem um excelente custo-benefício e um excelente bloqueio da radiação ultravioleta na pele. Ok? Pessoal, fica então a dica dessa aulinha, tá? Como utilizar corretamente e até pra você instruir corretamente o seu paciente. o seu paciente.